Senhoras e senhores, a todos que nos acompanham, venho aqui explicitamente pedir o apoio dos nobres colegas para votar favoravelmente a essa moção de aplausos, para congratular o nosso amigo ali, da Globo 3, Edmilson, pessoa simples, humilde, batalhador, que deixou aqui o seio da família, em Sérgio Amalho, foi para São Paulo, trabalhou para galgar as economias, e aí, assim, voltou para Sérgio Amalho, sua terra de onde tem um grande prestígio, e construíram um posto de gasolina ali, um na Globo 3, Alto Posto Rodrigues, pleno funcionamento, que, inclusive, sábado, dia 1º, foi a inauguração, nós estivemos lá prestigiando e estimulando para que ele possa ampliar mais, ele está com as intenções de ampliar a oferta de serviços ali, então, essa é uma forma singela dessa casa, reconhecer aos empreendedores que olham para Sérgio Amalho, investem em Sérgio Amalho, isso é o mínimo que a gente pode fazer, dessa forma, peço o apoio de todos.